Um beijo, um colo, um abraço de mãe, retratos, lembranças e laços de mãe. Leg, nove e noventa e nove, túnica feminina, dez e noventa e nove, calça jeans, trinta e oito e noventa e nove, caixa réu, nove e noventa e nove, mês das mães, lojão do povo, presentes que emocionam, lojão do povo, torra tudo, o tempo todo.